Enquanto isso, na loja de esportes. Essa do Figueira troquei pela do Goiás. Eu tava lá quietinho e veio zunindo me oferecer a camisa do Havaí. Mas fiquei com o verde do Goiás pra combinar com meus olhos. Depois de mais um pé na bunda, virei uma fera. Agora eu sou um tigre.